E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, porque hoje a gente vai fazer uma atividade que vai envolver todo o nosso corpo, nossos sentidos, um monte de coisa. Vai envolver tato, vai envolver movimento, prestar atenção, concentração, memória, ritmo, tudo junto, esquema corporal, vai trabalhar um monte de coisa junto. Bom professor, que atividade é essa que a gente vai fazer tudo junto? Então, a gente vai trabalhar primeiramente com quatro sons, ó, bater o pé, é um som, um som, o outro é bater palma, bater palma, então a gente tem bater pé, bater palma, bater no feito, três sons e estravar os dedos. Então, a gente tem um, dois, três, quatro. Então, o meio vai funcionar a brincadeira. A gente vai começar brincando de espelho. Todo mundo sabe o que é um espelho. Quando a gente vai no espelho, eu arrumo o nosso cabelo, a gente vê se não está com a sobrancelha arrumada, não está com nada no olho, né? Então, o espelho, ele repete tudo que a gente faz. Se a gente acenar com o espelho, eu acerco o espelho de volta. Então, é isso que a gente vai fazer. Você vai convidar o papai, a mamãe, o irmão e vocês vão fazer um gesto, um movimento, uma sequência e eles vão ter que fazer também. A primeira vez, um de frente para o outro. Então, por exemplo, você e eu, sua mãe vão começar e vocês decidem. Pode ser no pé, no papel ou no tesouro. Quem vai começar? Quem começar vai fazer uma sequência. Peito, palma, estralar. A outra pessoa, vai ter que ter memória para lembrar os movimentos. Vai precisar prestar atenção no que você está fazendo e escutar. Porque mesmo que vocês fechem o olho, isso aqui, vocês sabem que é uma palma. Esse som. Então, a gente já está trabalhando várias características, além do ritmo. Então, vocês vão fazer uma sequência começando com um, dois movimentos. A pessoa vai repetir. Aí, vocês vão fazer outra coisa. A pessoa vai ter que repetir. E vocês vão aumentando. Enfim, aí vocês vão aumentando até a pessoa não conseguir. E depois troca. Quem estava fazendo os movimentos, vai começar a repetir os movimentos. Então, se você começou e estava lá fazendo e sua mãe, seu irmão, seu pai estava repetindo, vai trocar. Agora, seu pai vai começar e você tem que prestar atenção para repetir o que ele está fazendo. Essa é somente a primeira parte da brincadeira. Por quê? Porque a segunda parte vai ser a mesma coisa, só que em vez de estar um de frente para o outro, vai estar um de costa para o outro. Bom, professor, mas se eu estiver de costa para o meu pai, para o meu irmão ou para a minha mãe, eu não vou estar vendo o que ele vai estar fazendo. Eu não estou vendo se ele está batendo palma. Aí que vem a sacada. A gente vai ter que escutar e prestar bastante atenção, porque a gente consegue reconhecer as diferenças dos sons. Então, vocês vão fazer uma sequência de costa e a pessoa vai ter que repetir de costa, sem olhar, sem espiar. Não vale espiar pelo cantinho aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que na primeira, só que ao invés de estarem de frente, vão estarem de costa. Essa é a segunda parte. E a terceira e última parte é o nosso desafio. O desafio vai ser o seguinte, um de frente para o outro, um vai fazer o movimento. Por exemplo, palma. Para o outro fazer o movimento, ele vai ter que fazer a palma mais o dele. Então, começou comigo, por exemplo. Bate palma. Aí, avisa o papai e a mamãe. Ele vai fazer palma e o dele. E aí, vocês vão ter que fazer a palma, o dele e o de vocês. E assim vai. Três. Aí, depois, vai voltar para a pessoa. Quatro. E vai até... Até quanto, professor? Até dez? Até quinze? Não sei. Até alguém errar. E aí, a gente pode brincar várias vezes para treinar a nossa memória, nossa atenção, nossa concentração, nosso reconhecimento dos sons, de ritmo. Tudo isso está tendo trabalhado nessa brincadeira de esquema corporal, de movimento. Então, é uma brincadeira que trabalha muito e coisa super divertida e não precisa de nenhum material. Só o nosso corpo. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.